E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um gameplay de zombies aqui do Call of Duty Infinity Warfare E dessa vez pessoal, eu vou jogar aqui novamente no modo batalha de chefão Só que dessa vez eu vou enfrentar aqui o super dilacerador Esse que é o chefão aí do Rave in the Redwoods Vocês viram também aqui que já liberou o modo pra matar o rei rato e também pra derrotar o Grogzilla E isso também vai ser aí pros próximos vídeos, ok pessoal? Então vamos hoje aqui, opa, ganhei um bônus de atividade diária aqui Vamos hoje então contra o super dilacerador Vou mostrar aqui as cartinhas que eu vou pra vocês, eu não tenho muita carta boa Então eu vou com o desviar bem equipado, reanimado Lair, esconde, esconde? Não, eu vou colocar outra coisa aqui pessoal Vamos ver o que eu coloco aqui Vou colocar alguma coisa aqui Cara, sorte dos irlandeses Vai que vem o vantagem garantido Olha galera, eu não tenho nada de vantagem garantida É uma grande de uma merda E eu vou pegar, vou levar aqui também galera Qualquer um, deixa eu ver o que eu levo aqui Cara, não tenho nada pessoal, não tenho nada o que levar Essa é a realidade Eu vou deixar então o esconde-esconde pessoal Então vamos iniciar aqui O batalha de chefão pessoal Contra o super dilacerador Esse boss aí não é, não foi tão difícil Quanto o alien pessoal Na época aí Eu lembro que eu morri pra ele a primeira vez que eu cheguei no chefe E na segunda vez Eu consegui derrotar ele aí Então vamos ver quais são as armas que nós temos à nossa disposição Ah, é verdade pessoal Tem aqui As crossbows É Aí ó Chuva ácida Bem Franklin Tem também armadilha automática E o real wind EF5 pessoal Essa é uma bosta Mas a chuva ácida é muito boa Então vou levar ela Vou levar uma arma aqui Vou levar uma armona pessoal Vou levar a mauler Eu lembro que a mauler é muito boa nesse chefe E agora os perquezinhos galera Tough enough não tem jeito Up and Atomus pra ter um sopro de vida Vou levar também Bang Bangs Vamos levar o que mais? Ah O que que eu tô levando de chiclete? Tô levando bem equipado Vou levar ó Racing Strips E agora Vou levar o Molimantes ou Quickers? Molimantes, Quickers Vou levar o Quickers Já era Vambora Vamos direto pro chefão pessoal Sem enrolar só aí ó Rave in the Redwoods Eu não enfrentei ele nenhuma vez ainda Já vou dar um tirinho nele lá em cima Só pra ele ficar esperto Pra ele saber que eu cheguei O modo Rave foi ativo Verdade pessoal Aqui então a gente tem que encontrar Essas caveirinhas que estão aqui ó Essas caveiras mexicanas Ah pessoal Vou ativar o chiclete Desviar aqui galera Olha que chicletinho bom esse aqui galera Pra vocês usarem no boss ó Vocês conseguem usar aí Aquele movimento avançado Do Advanced Warfare Aquele que desvia no ar ó Sempre que aparece esse brilhinho ó Significa que você desviou Quando você pular você Clica aí no L3 E você consegue dar um Um dash aí no ar Muito bom esse aqui pessoal Vocês vão ver aí Que nesse boss É extremamente efetivo galera Então vamos lá Já foi o primeiro brilho aqui pessoal Já tá intenso Vamos aqui pro segundo A segunda caveirinha tá aqui Beleza Tem que tomar cuidado Com o pulão do boss Vamos atirar o Chuva Ácida Chuva Ácida é muito bom galera Esse arco aqui Esse crossbow Arpão Sei lá como que vocês chamam aí É muito bom Ó pessoal Como que é bonzinho Essa cartinha aqui ó Pra você desviar dos bichos Vai pô Aí já deu Já deu Onde que tá Tá aqui ó Tá ali mesmo Opa Esse Esse chefe aqui Como tem água pessoal Então é bom Essa cartinha De desviar Porque quando você Cair na água Você dá um dash Pro lado aí E sai da água Rapidinho Vamos acertar o chefão Agora Opa Beleza Então desligamos O modo rave Agora tem que acertar Todos os símbolos aí Desse chefão Meu desviar Tá ativo Cadê o Aí Beleza Já Foi o primeiro símbolo Cara Com a Com a Mauler É muito fácil Pessoal Acertar os símbolos Aí do boss Aqui você atira Pra qualquer canto Aí cara Geralmente acerta Opa Não Pera aí gente Errei o caminho aqui Cadê o vagabundo Tá no ombro Vai viado Vira pra mim Opa Nossa pessoal Aqui é verdade Não dá pra correr De costa aqui Porque é meio Meio arriscado Vamos lá então Tô de frente com ele Beleza Já foi mais um símbolo Vai Aparece o outro Aparece o outro Aparece o outro Rápido Beleza Já foi Não Já foi Já foi Beleza Já tô do lado dele Opa Mais um símbolo Já foi Vai Mostra outro símbolo Opa Ó galera Que negocinho bom Esse dash O boss dá o pulão E você Você pula pra trás E Desvia facilmente Beleza Mais um símbolo Acho que falta Um ou dois agora Vamos ver Boa Já foi pessoal Ó Era uma vez Um chefão potente Então beleza Agora tem aqui As serras Essas serrinhas Vocês tem que esperar Elas desaparecerem Porque Elas dão dano altíssimo Os zumbis foram todos Pro pau Agora o chefe Vai lá em cima E vai Sumonar um ritual Nervoso Aí ó Olha lá ó Vá Coro nele Beleza pessoal Ô Caramba Não era pra ter Acabado o zumbi Véi Por que tem zumbi Ainda Então aqui pessoal Fica as caveirinhas Vindo aí Vocês tem que ficar Matando as caveirinhas Até acabar aqui Esse negócio Verde Então beleza Show de bola Vamos continuar matando Aqui Sossegadinho Não tem dificuldade De chefe pessoal Principalmente se vocês Trouxerem aí A crossbow Chuva de ácido Chuva ácida Beleza Vou pegar agora A munição Porque eu já gastei Bastante Não quero Vacilar Vou fazer agora Aqui pessoal Porque esse aqui É o mais dificinho O outro lá É um pouco mais fácil Que dá pra você correr mais Aqui tem muito cantinho Pra trancar você E agora tem uma barreira Verdade Agora tem uma barreira Ali no meio Que vai dificultar um pouco A nossa mobilidade Acho que aqui já foi Será? Ainda não Agora foi Beleza Aí ó Essa barreirinha aí No meio pessoal É pra impedir você De correr Livremente Beleza Agora tem Bastante zumbi Já vou fazer aqui A segunda caveirinha Cadê o chefão? Opa Opa Pera aí Aí Agora vai Acho que agora Já vai dar Tá quase Já deu? Já foi galera Já foi O símbolo Tá lá do outro lado Então vamos lá No símbolo agora Acertar o chefão Matar os bichos antes Porque como Quando você Faz aí o ritualzinho Das caveiras Galera Significa que vai parar De vir zumbi Até você acertar O símbolo aqui Então vem aí Vagabão Ele também não passa Pela barreira Cara Que vacilão Ele faz uma barreira Que ele não pode passar Saco Demorei galera Os bichos começam A vir de novo Se você demorar Os bichos começam A vir de novo Então você tem que Tomar meio cuidado Pra não demorar muito Vem viado Vem Entra aí Porra Cara Tomei um dano Nervoso Nervoso E pareceu um bicho Aqui já era Agora Boa Consegui Apareceu num lugar Chato ali Pessoal Mas deu certo Então agora Vai começar a aparecer O zumbi novamente Já foi o primeiro símbolo Os zumbis não estão aparecendo Bugou Ah não Beleza Já foi o segundo símbolo Também Já foi o segundo símbolo Vamos 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 vazar Vamos acumular os bichos Agora Tenho 13 tiros Do Da chuva ácida ainda Vamos correr Aqui de boa Pegar o boss Aqui Ah Cor Parou longe Olha galera A maula Ela é boa demais Ela é boa demais Nossa Mas também faz Cotoco Essa maula Porra Fazer cotoco Pra caral Quero nem saber Boa Boa Já foi mais um símbolo Olha o cara Deu um hook smash Nervoso ali Errou feio Beleza Aqui tá suavão Galera Tá suavão Mauler é muito boa Pra pegar esse chefe Vocês não precisam Nem mirar Ela atira Tanto E tão forte Que é Poucos tiros Pra você fazer o símbolo Desaparecer Não precisa nem mirar Galera Mostrar pra vocês Que não precisa nem mirar Tô fazendo um giro Tô fazendo um giro aqui Besta nele Tô tirando a roda Pronto Já foi Vou pegar a munição Aqui galera Pra garantir O boss Já tá brabinho Vai subir lá Falta um símbolo Pra ele ficar Vulnerável Recarregar a mauler Aqui só pra ficar Filha Galera Olha o tempo de munição Que a mauler tem 262 no pente Tem mais Três pentes guardados Ali galera É Cara É mil e Muitos Mil e muitos Vamos lá Eu acho que a mauler É a arma que tem Mais munição Dos zombies De todos Tem mais até que a RPD A Hammer Vamos Vamos Bom pessoal Vocês estão vendo que Segredo pra fazer Esse chefão aqui Mais fácil É Ficar aí Com O cajado Chuva ácida Na mão O cajado Nossa Cara Você chama de tudo Menos do nome Certo O arpão A crossbow Ficar com Esse da chuva ácida Que é muito bom Tem que tomar cuidado Galera Não pode ficar Nesse cantinho Aqui Que esse cantinho É o lugar Que ele gosta Pra te matar Nossa Agora ele colocou Barreira pra caralho Agora ele pegou Ar Ficou putinho Tá Porra Tem que matar tudo Sem dó E vamos correr daqui Vamos correr daqui Não Sai viado Nossa Um zumbi me trancou Ali galera Quase fui pro pau Corre gente Corre Nossa Tá foda aqui Ó o chefe Ele bloqueou o mapa Todo agora Agora ficou brabo Beleza Aqui lá já foi Que é o mais difícil Agora tem que fazer Esse aqui Tá pisando no chão Tá brabo Pra caralho Esse boss Também Depois da peia Que eu tô dando nele Aqui Pera aí Vambora Beleza Vamos lá Mais chuva ácida Neles Chuva ácida Rodo Falta pouco Agora Falta pouco Vem gente Aí Agora vai Agora deu Agora deu Agora deu 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 É onde? É aqui mesmo É aí mesmo Vai viado Porra Tem que matar os bichos Caralho Ele pisou em mim Vagabundo Sai daqui Seus viado Vem corno Vem corno Vem corno Vagabundo Cara Que safado Ele pulou Vem logo Antes que os bichos aparecem Vai viado Aí Beleza Boa galera Boa 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 Acabou a proteção dele Não preciso recarregar Ainda Ele tá Muito brabo Muito brabo Porque Ele tá perdendo Toda a vida dele Vamos lá Eu não sei mais se tem aquela Aquela wave dos esquil Acho que tem sim Bom Vou fazer o mesmo esqueminha Aqui galera Vou dar a voltinha Nele aqui De boa Esse dash galera É muito bom Vocês estão vendo aí Combinado com a mauler Porra Ele pulou de novo Ele foi na seca Lá atrás de mim Ó No bracinho Caralho Levei um murro dele aqui Agora o pisão Levei o pisão também Mas tá sossegado Ó Você não precisa nem ver Cara Aonde que Qual é o símbolo Que você acerta com a mauler Você atira nele aqui De qualquer jeito E você acerta Ela é muito boa Pra essa parte aqui Ela é muito boa Ó galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Aqui viado Carreguei Foi o símbolo Opa Ai Boa Já foi Perdeu a última vida Ah Agora é É verdade Agora é Matar ele Finalizar ele Então vai Vou usar o Esconde-esconde Galera Porque Quer dizer Eu não sei nem se funciona Pessoal Mas agora eu quero Arregaçar ele Nossa Pessoal Foi muito rápido Essa arma é muito forte Galera Caramba Já foi pro pau Porra Vou dar até um tiberg No C aqui Viado Que isso Viado Que isso Morre aí Vagabundo Oi pessoal Foi Por que não finalizou Ainda o mapa Aí Você venceu 12 e 30 Galera Bom pessoal Então Essa foi a gameplay Matando o super Dilacerador Vocês viram que foi fácil A Mauler Sentinel Ela é muito potente Contra ele E realmente Dá uma ajuda Bacana pra vocês Galera Dá um XP Bem legalzinho Também 25 mil E as chavinhas Que é o mais legal Pessoal Se eu não me engano Dá 8 ou 9 chaves Matar esse boss Bom galera Então Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar ele aí Pra ajudar a gente Pessoal Tem parte nesse mapa Então fiquem ligados aí Pra vocês encontrarem Porque já tá acabando Já tá acabando as partes Do Jugger E vou falar pra vocês Que tem por enquanto Um cara só muito perto Só tem um cara muito perto Então é isso Muito obrigado você Que ficou até agora Boa sorte aí No easter egg 2 Do Calama PCI Games Eu tô torcendo pra vocês Ganharem aí a cópia Do World War 2 De vocês Ok Um forte abraço E até mais E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho